P-U-U, P-U-U Convoca as meninas pra sentar na terra P-U-U-U P-U-U-U P-U-U P-U-U-U 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 E a ganhar dinheiro, olha como ela vem Eu vou te falar, vai apontar com o dedinho Olha como ela vem, e a ganhar dinheiro Eu vou te falar, e quando chega lá Peço, 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 plenit Se você ficou abase, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral become a J2 Vou te dar essa moral become a J2 Vou lavar sua xerequinha com sabonetinho novo Qualquer xereca é válida depois da meia noite Importante é tá lavada com sabonetinho doido Vou fuder pra caralho até meu pau dar game hoje Vou fuder pra caralho até meu pau dar game hoje Olha o tamanho da sabonha, do que bondade gigante Essa aí foi feita pra sarrar em traficante Essa aí foi feita pra sarrar em traficante E aí DJ HR, é você que ela tanto procurando é seu puto, puta foda